Música Então pessoal, tudo bem? Miles Ipornogles aqui, pronto para a próxima parte de Kingdom Hearts 2 Na última parte estivemos em Disney Castle Que, como podem ver aqui, por esta sala Está consumida pelas trevas por causa da Maleficent E tivemos que pedir ajuda ao Magmarland para saber o que é que nós devemos fazer Ele disse que tínhamos que entrar por esta porta E encontrarmos uma parecida para bloquearmos com a nossa Keyblade Mas ele depois disse-nos Para não estarmos a resistir à tentação de quê? Não sei Olha Vamos lá, mas é abrir a porta Não quero pensar mais nisso, vá Está com força, Sora? Isso mesmo Então, o que é que tu vejas? Eu não consigo ver nada O que é que tu vejas? É isto? Tudo a preto e branco? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tudo é branco e branco O que está acontecendo? O que? Então, o que está acontecendo? Deja vu? O que está acontecendo? Ok, eu não estou a perceber o que é que se passa aqui Hei lá E o que é que é que é que é? Ei você, vê nenhum cara de ruim por aqui? Estão aqui? Não sei se podemos afirmar um mau homem. Tipo mau mas enfim. Não tenho tempo para vocês. Bem ao menos a Keyplay não sofreu danos vá. Bem, aí está o nosso vilão. O Pete no Porto, ali à frente. Se eu não estiver ali provavelmente está no barco. É o seu orgulho. Aquela o Pete não era. É de mim ou ele está de certo modo diferente? Isto é onde Disney Castle vai ser construída. Não é nada que um campo vazio agora mas vai ser um castelo gigantesco. Ou seja. Então isto significa que estamos no passado ou o quê? Não sei que mundo é este mas não podemos deixar o Pete fugir. Mas é estranho com a coronestone da luz aqui e tudo. Sim tens razão porque olha para nós estamos tão ridículos e está tudo a preto e branco. Não há cores. Drive Recovery. Ao menos aquilo ainda funcionava. E isto? Coronestone Hill Map. O mapa desta zona. Ok. Se não temos mais nada aqui para descobrir. Deixa eu só ver se tem aqui mais um tesourito ou dois. Não. Ok. Vamos mais aí embora. Vamos para o Porto para ver se encontramos aquele Pete. E assim podermos dizer se está tudo bem. Olha está ali mais um troféu. High Potion. High Potion. Fixo. Precisava mesmo disto agora. Espera um minuto. Ainda já vamos falar com o Pete. Já vamos falar com o Pete. Deixa-me só pegar aqui neste último que é... My Drill Shard. Não sabia que havia isto aqui agora. Nesta altura. Ok. Vamos falar com o... Se você pode, por favor. Ok. Vamos falar então com o Pete. Para ver o que é que ele pode fazer para nós. O que é que você ganha, Squartz? Você tem algum tipo de boneco para pegar comigo? Mais do que um. Dems, luta em palavras. Parece que ele está interessado noutra coisa e não está interessado em nós. Mas... Escova ao lado. Não vais ao lado nenhum. Mas este combate parece-me simples demais. Aliás. Aliás. Deixa-me a Jux. Continuem a caírem em cima do bicho. Porque ele... Porque ele está a pôr o combate muito fácil. Anda para a barra de vídeo dele. Mas... Este PHO foi derrotado. Digamos que estamos chegando. Acordレência principal. E eles não estão bem aqui Coitado, deve estar mal das costas Ok Vamos tentar confiar neste pit para perceber o que é que acontece Então se são assim, então desculpem, encontrem o meu barco Coitado, dê-me-lhe com tanta força que agora ficou mal das costas Bem, a culpa foi nossa, mas acho que assim, com este estilo preto e branco, temos um novo mundo De nome, Timeless River Ou seja, no rio dos tempos Isto significa que estamos no passado, é o mais provável Eu pensei que o pit era o mal da fita Isto foi demasiado fácil Vá lá, vamos tentar encontrar este tal barco Ah, mas estão na minha discussão sobre encontrar a minha porta, eu não vejo portas aqui Um pequeno teatro Olha, abre aí a cortina, oh Donald Ei, não posso ter de estar muito perto, ouviste? Porque isso faz mal aos olhos Ah, Heartless Quatro portas Todas abertas, janelas Todas abertas E cada um deles entrou Entretanto Nós os três entramos Ou seja Isto mostra o passado Ah, 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 ah Ah, 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 ah Compreendo E então estamos E... e a sensação de déjà vu é... ah... porque estamos no passado Porque este é o local onde vai ser construído a Disney Castle Então, significa que estamos no passado É por isso que o Donald está tão estranho E para a teta também Você já está aqui antes? O que estão construindo? Preocupamos com isso mais tarde. Então, acho que o primeiro que podemos entrar, vamos entrar neste. Num calo em construções. Pela o que vi na imagem. Isto é enorme! Ui! A glass! Hum! Isto não é bom. Vamos arrumar com estes Heartless já. Estes Heartless? Derrota os Heartless antes que o parapeito vá baixo. Vamos continuar. Acho que estamos perto de terminar com estes Heartless. Estes Heartless. Sim! 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 Vá lá. Derrotem estes Heartless se... não estamos... feitos ao VOOP. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Rápido. Sim! Já está. Eu pensava que nós íamos cair agora da... da... daquele coiso. Como você gosta disso? É mesmo o Mickey? Adeus! Ei! Olha! Ei! Mais um cine teatro! Vamos ver então o que é que aconteceu. Abra aí, Donald. Maleficent? Você é um idiota. Você conseguiu fazer tudo em tudo. E o que mais? Você pensou que pudesse tomar o meu lugar enquanto eu estava em casa. Bem, até agora você está terminada. Com as minhas palavras, não haverá lugar para você quando o nosso tempo vem. Com as minhas palavras. Com as minhas palavras. Com as minhas palavras. Mas... mas eu... Vamos levar-te lá-se primeiro. Este lugar ficará melhor. Mas... Temos 3 lugares para... Fazer um check-in. Que é... Aqui. Isto é o que? Aviões? Que lar o que é? Não percebi. Ui! Ah! Então somos nós que ficamos maiores. Isto é uma... Isto é uma... Isto é uma mini casa. Uma torre enorme, vá. Até... Grande para nós. É o Mickey outra vez. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo nada. Mas... Heartless! Novos Heartless! São Heartless! São... Hairborns. Acho que é assim que se chamam. Hairborns. Heartless de aviões. Aviões. Avionetas. Hum... Muito bem então. Vamos derrotar as Heartless enquanto protegemos esta cidade. A primeira coisa que fazemos é a Stop Bomb. Isto vai nos ser muito útil para... Eliminar estes pequenos Heartless de... Aproximarem-se dessas casinhas. Aparece aqui mais um. Toma! Ah... Crab Hammers. São Hammers! Pelo menos os Canhões evitam... Levem os Heartless para fora da cidade. O que é uma... O que é algo bem feito, por acaso. Entretanto. Arrumemos com eles. Arrumemos com este... Martelo antes que... Aproximem-se da cidade. Fogo, mas isto está a ser perigoso, que os Heartless estão, quantos mais Heartless aparecerem, a cidade pode estar em maior perigo. Yes, maximum HP increased. Lá, vou lá. Vá lá, abre o fogo, meu. Yes, está aqui. Acho que este é o último. Vá lá, mais um bocadinho e muito bem, Donald. Estás a portar-te bem. E o Mickey vem-se a agradecer outra vez e pisca-se daqui. Ok. E vai mais um. Há uma cortina, Donald. Vamos ver o que é que é. Talvez seja mais alguma coisa sobre a Maleficent. Mas acho que eu sei a voz que está aqui. Gostava de ir de volta no tempo. Por que quando eu estava a sair? Eu me desculpe dos bons dias. O que eu daria para voltar no tempo. O que eu daria para voltar no tempo. Ei. Eu acho que aquilo é a porta que nós estamos à procura, não é? Parece... Eu acho que estas mãos são do Pete, penso eu, se... Por causa da Maleficent. É a porta que o Marilyn me fez. Então é aquela que temos à procura. Mas ainda não sabemos mais sobre isto. Vamos ter que arrumar com os próximos lugares. O que é que ela dá a dizer? Há fogo nesta janela. Temos que apagá-la. Ok, se há fogo nesta janela, então é um novo caso. Alguém pegou fogo a um edifício. Fixo. Nikkei. Vamos, ele precisa de nossa ajuda. Fogo. Fogo. Fogo mágico. Está próximo sempre do... E mais Heartless. Muito bem. Toca a arrumar com eles. Ah, estes... Mas vai aparecer aqui um novo estilo de Heartless que é muito chato. Vai ser um dos Heartless mais difíceis de que vão ter que enfrentar. Porque... Para além disso, temos que eliminar o fogo. Sei lá como. Mas eliminamos o fogo para que ele não desataque. Evitar que... Cá está. Os nossos Heartless são carros. Cuidado que eles parecem fofinhos ao inicio, mas... Mas a partir de uma certa quantidade aí de que eles passam só. Olha, lá vai. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Ok. Lá vai. Cuidado. Value for rápido. Olha lá, Sora. Rápido, 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 rápido. Muito bem. Arrume com... Arrume com as Heartless rapidamente. Este Heartless é tão chato. Arrume com as Heartless. Lá vai ele a fazer curvas. Olha para isto. Estes Heartless são tão chatos. Ah, mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Vá lá. Agora arruma com ele. Este é o último que temos... Acho que este é o último que temos que arrumar. Ah, yes! Ah, que sorte. É que... Assim que aparecem aqueles... Aqueles Heartless de carros... Acabem com elas rapidamente. Olha, o Mickey vem-nos agradecer outra vez e... Pisga-se daqui. E mais um. Há uma cortina, como sempre, Donald. Fascinante. Parece um portal para o passado. Sim, foi a parte mais estranha. Deixe de grudar. E comece a pensar de uma forma que podemos usar para a nossa vantagem. Agora, talvez eu pudesse dar-lhe uma chance de se arredecer. Ou seja, Maleficent... É que está confirmada. As mãos... Assim... É o Pete. O que temos aqui? Aquela não é a Cornerstone of Light? Hmm... Agora podemos pegar o castelo de aquelas fãs. Mas vamos ter que proceder com o máximo de cuidadosos. Pois é, é aquelas mãos... É... É o Pete que está a falar com a Maleficent. E eles descobriram este portal que é para o passado. Ah, deve ser a subir disto o tempo todo. Se é uma porta conectada para o passado. Então, se nós estamos no passado. É por isso que ele se sente assim tão estranho. E nós podemos mudar o futuro. Ai, mas lembra-se do que Merlin disse. Ele teve fé em nós. Temos que resistir à tentação... Temos que resistir à tentação de mudar o passado. Não importa o quanto. Ouviram? Yuck. Nós não podemos fazer isso. Para já... Estamos no caminho certo. Acho que para já devemos arrumar com a última casa de Heartless. Para... Para saber o que é que se passa. De resto... Temos que saber o que é que se passa. Arrumar com eles não importa o quanto. Ok. Dash Slash. Aerial Sweep. Vou aplicar isto. De resto, tem aqui alguma coisa ou não? Hyper Healing. Precisava de mais um. Mais um. Mas... Não dá. Ok. Então na próxima parte... Então na próxima parte vamos arrumar com a última casa. Que é a última janela que está aqui. O que é que está a dizer este tipo? Há uma sala por trás desta janela. Mas... Não é tudo. A mobília está a ser sugada. Daqui a nada torna-se uma sala vazia. Temos que salvar uma sala. Estranho. Bom. Vejo-vos nisso na próxima parte. Miles, Iperknuckles, despede-se. Vejo-vos então na próxima parte de vamos jogar Kingdom Hearts 2. Fiquem bem.